E aí pessoal, beleza? Tá falando é o Grande Motovlog, seja bem-vindo no canal de vídeo do YouTube Acabei, tô aqui na Avenida Brasil, acabei de passar por aí debaixo da linha vermelha, né Estou pegando esse pedacinho final da Avenida Brasil que tá em obra, que tá em Amazonas Como vocês podem ver, tá perigoso, cheio de buraco, cheio de tapume, de ferro, de AD2 ali, quase que eu caí Né, é... eu tô pegando esse pedacinho aqui Nossa, um cheiro de óleo diesel, nossa senhora Ah, eu vou ficar viciado em óleo diesel Sabe essas máquinas que estão fazendo essas obras aí Bom, é... eu tô aqui pra poder fazer a filmagem, né Vamos filmar pela primeira vez, né, um... O novo túnel, né, que vai, que liga da rodoviária Novo Rio, né A aeroporto Santo Dumão Né, vamos filmar esse novo túnel aí Ele pega aqui na rodoviária Novo Rio, né, pra vocês que não conhecem essas obras, tá uma zona aqui, tava tudo bagunçado Mas ele pega da rodoviária Novo Rio, ó, que está a púmia bem na curva, ó, quando você inclina Parece que a gente faz de sacanagem o motoqueiro cair, né É... é... ele pega aqui da rodoviária Novo Rio e sai lá no aeroporto Santo Dumão Ele veio meio que pra substituir o elevado da Perimetral, né O cara precisa me fechar, ele tava atrás de mim e veio pra cá pra me fechar Por que que ele atrás de mim e não veio mais pra cá, o babaca ali, ó Não dá pra entender, cara, esses caras Fogo, é fogo É difícil Vamos aqui pelo do meio Aqui tá passando debaixo da... finalzinho da ponte de Niterói, né Em cima, né E aqui do lado de cá, esse que é esse ferro enferrujado aí, é o elevado do gasômetro Que seria uma continuação da ponte de Niterói e sai lá no poldino Aqui você pega, pra quem, né, não... não tá acostumado, né Ontem eu passei aqui de carro, né Pra ter certeza do caminho, se era esse mesmo Porque tá uma zona, ninguém sabe mesmo que pega esse túnel, né Por enquanto, só por aqui mesmo que você consegue acesso a ele Quem vem da Brasil ou quem vem da ponte de Niterói, pega a descida da rodoviária Aqui você pega, né, ao invés de seguir em frente, você pega aqui à esquerda Aí na frente é a rodoviária Aí a rodoviária é o novo rio Aí na pista do canto ali é somente pro BRT, né E essa pista aqui que é a pista nova, onde era o elevado da Perimetral aqui em cima Sinto uma foto daquele veaduto aqui em cima, né É o elevado da Perimetral E... E lá na frente, depois da cidade do samba, se não me engano, tem a descida do túnel É o maior túnel do Rio de Janeiro hoje, né São... Quase 4km de túnel Túnel É o túnel do governador Marcelo Alencar, se não me engano O nome E vou aqui a 80, que é o limite daqui da via Lá no túnel também é 80 Apesar que tem uma parte lá que o limite é 60, não sei porquê Aí vamos aqui a 80, mesmo Não vamos passar esse carro aí na frente, não Vamos aqui, né Deve dar a distância maior pra esse Honda City aí na frente Eu quero... Vocês vejam o túnel legal Descubrir um pouquinho Túnel por enquanto ninguém conhece, né Essa pista aqui lateral vai ser pista exclusiva pro BRT Ah, é o túnel bem aqui, ó Se não me engano, daí é o antigo prédio do Moinho O prédio do antigo Moinho, no Fluminense, não é isso? Moinho Fluminense, uma coisa assim Agora vai ter que restaurar, né Gostar a fortuna pra restaurar, né Esses prédios todos aí, né Do lado de cá é o porto, né O cais do porto, né Do rio falido Falido o cais do porto do rio Aqui é o túnel É um decidão que tem A parte mais baixa É, se não me engano Fica a 50 e poucos metros 50 e 60 metros do nível do mar Né Pessoal, aqui aparece pra vocês azul Mas ele é azul, não, é branca a luz, tá Isso é por causa do ângulo da câmera, né Por causa do LED, né Aqui o limite é 80 Mas logo ali na frente tem a parte com o limite de 60 Logo com a vista da subida Aqui é a parte mais baixa Um decidão, né Vamos que vamos Aí agora um subidão A gente vai sair lá no... Em frente à base aérea do aeroporto de Santos Dumont, né Base aérea da aeronáutica Justamente, exatamente do mesmo ponto Aonde descia, terminava, né O elevado do antigo elevado da perimetral Justamente no mesmo ponto O primeiro desse lugar do que sai, tem essa subidinha aqui Esse túnel aqui, porque quando derrubou a perimetral, interditou aqui a perimetral, né Porque é o seguinte, a perimetral eram quatro faixas em cada sentido E o elevado da perimetral eram duas faixas em cada sentido Aí eles interditaram tudo, aí ficou um caos, né O pessoal que ia fazendo a subprocento, pegava o elevado da perimetral Que ia por cento, ia por baixo, né Ia pela perimetral embaixo, né Pelo caso do porto ali, era bom Eram quatro pistas em cada sentido, né Aí acabaram com tudo Aí ficou um caos no trânsito Aí agora estão inaugurando aqui Dizendo que vai tirar 30% do trânsito do túnel Rebônso Pra quem quer ir pra Zona Sul, né Pode ir por aqui, pelo lado da Zona Sul, né Botafogo ali Pro lado da praia, Copacabana, né Pode ir por aqui, né E quem é... Vai pra... E vai tirar uns 15% do túnel Santa Bárbara Que está lá em Laranjeira Lá em frente ao melhor time do mundo, né Que é o Fluminense, né É... Mas só que está tirando do trânsito atual Não do trânsito que era antigamente, entendeu Então o que eles fizeram? Eles pioraram o trânsito numa questão Que você demora um percurso que tem uma hora pra chegar no centro De carro, 40 minutos, agora demora duas horas Aí eles melhoraram Pra uma hora e meia Mas só que a gente considera o tempo atual Calma, não, tem que ser o tempo antes De ter piorado o trânsito, né Mas tudo bem Aí está vendo aqui Você sobe aqui Bem ali o negócio ali da... O antigo restaurante ali da Praça 15, né Histórico, né Ali o Museu Histórico Nacional, se não me engano E aqui logo aqui na frente é onde ficava a descida Aqui ainda era elevado, elevado Porque terminava aqui Exatamente aqui nessa placa aí de proibido aqui, ó Esse poste Eu sei que eu rodei muito, né Com o Tivitax Eu sempre pegava uma saída que tinha que ir pra lateral Que sempre tinha passageiro ali Por volta de 5, 6 horas Nesses países que sempre tem passageiro Né Só que hoje não vai dar pra pegar a pista do aterro, né Porque hoje tá fechado, né Eu acho, né Se não me engano tá fechado Porque todo domingo fecha pra lazer, né Mas é isso aí, pessoal Eu queria mostrar o túnel pra vocês Mostrei aí Espero que vocês tenham gostado Correto? Ih Tá filmando, tá filmando Né E vocês que não vão muito tempo aqui no Rio Vocês já estão já cientes Como é que faz pegar esse túnel Pra não correr risco Pra cair em favela Né Essas coisas todas aí Quem sabe que aqui Passa de favela errado Os caras metralham, né Então Tô tentando ajudar aí Pra trazer mais segurança pra vocês E pra vocês conhecerem, né Beleza? E Já sabe aí Clique em curtir Compartilhe nas redes sociais Se inscreve no canal Que a cada novo vídeo Você recebe as notificações lá Beleza? Quando você entra no YouTube logado Aparece inscrições Tem lá os novos vídeos Das suas inscrições Tranquilo? É isso aí Obrigado por assistir meus vídeos Não se esqueça Clica em curtir Compartilhe nas redes sociais Se inscreva no canal Beleza? Compartilhe ali com os seus amigos aí Todos aí Que o pessoal que não veio no Rio Há muito tempo Pra conhecer esse novo túnel aí Esse novo trajeto O sentimento inverso desse túnel Né Você saindo do aeroporto Passeando na rodoviária Ainda não foi inaugurado Vai ser inaugurado mês que vem E aí quando inaugurar Já sabe como é que é Eu volto pra mostrar pra vocês Beleza? É isso aí pessoal Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau